Como é que você vê essa questão? Bom, você é assim, do ponto de vista mais amplo, eu também sou um adepto do psiquismo, eu acho que dentro do universo das teorias da consciência que a gente tem, eu acho que é a mais interessante, a gente pode discutir depois. Mas o que você está buscando, no fundo, é uma teoria biológica da avolição, da vontade, né? Essa é a sua... Você quer que a gente ao vivo desfie uma teoria biológica da avolição. Tudo bem. Olha só, então, os deram o seguinte, o surgimento da vida, ele não é, não está alinhado ao surgimento da intenção, ok? Pensa, por exemplo, numa bactéria, já que a gente usou, o Rodrigo usou o exemplo da bactéria, a bactéria se deslocando pelo ar, ela vai se deslocar por diferenças de concentração osmótica, o ar mais seco, o ar mais úmido, ela tem algum poder de deslocamento direcionado, internamente dirigido, mas ele é pequeno. A evolução das espécies em última análise, a evolução da capacidade de você direcionar o seu comportamento, ok? Beleza? Olha só, onde a gente está indo? Você percebe que existe uma relação entre direcionar o seu comportamento e vontade? Então, é por isso que eu estou construindo por aqui. Conforme a gente vai evoluindo, assim, do ponto de vista dos... conforme a gente vai adquirindo complexidade, a capacidade de se organizar e se dirigir intencionalmente para os organismos que de fato têm essa possibilidade de navegar o ambiente, por exemplo, uma planta não, vai crescendo. E aí, olha só, a gente chega num ponto em que a gente consegue investir uma energia para transformar um estado do mundo e transformando esse estado do mundo, gerar um estado de acoplamento energético mais alto. Em outras palavras, naquele momento específico é mais adaptativo. Então, por exemplo, eu tenho um animal que está caçando. Pensa, por exemplo, num predador qualquer. E ele vê ter uma presa ali, ele pensa assim, bom, eu vou aqui me esconder atrás desse negócio que está ali, vou fazer isso e aquilo. Então, ele não, claramente, assim, não precisa pensar dessa maneira como nós pensamos do ponto de vista verbal, mas de fato ele vai lá e investe energia num comportamento, na expectativa de que esse comportamento vá ter um payoff futuro maior, certo? Então, a gente começou da possibilidade de você se deslocar intencionalmente, de se deslocar a partir de um propósito interno e não ser meramente passivo em relação ao ambiente, para um cenário que aconteceu bilhões de anos depois em que você efetivamente vai se programar do ponto de vista comportamental para investir energia para agir, beleza? Quando a gente vê por esse ponto de vista, no final das contas, o que vai determinar a vontade é o correlato da vontade nas outras espécies que não o humano. O potencial de adaptabilidade daquela ação. Um animal, em geral, ele não vai agir, pelo menos num ambiente natural, de uma maneira que vai ser desfavorável a sua sobrevivência e mais profundamente, na verdade, a transmissão dos seus genes. Então, até chegar na espécie humana é assim que a gente dita o que acontece. de onde vem a vontade? Vontade é um circuitinho, vamos dizer assim, é um sistema de recompensa interior para geração de adaptabilidade comportamental. Beleza? Claro. O problema é quando a gente chega no ser humano que tem vontade de fazer coisas que não são adaptativas. Como é que a gente explica isso, né? Porque nós temos e efetivamente executamos vontades que quando a gente olha elas não são em si vantajosas. gerando uma disrupção nesse circuito que até esse momento é fácil de explicar. Aí que está o problema. Aqui eu abro um parênteses. Considera o seguinte, imagina, a primeira coisa que a gente tem que pensar quantas direções das vontades existem? Pois eu vou argumentar que só tem três direções. Olha só, existe um tipo de vontade que é assim, eu tenho vontade de levantar e pegar, por exemplo, de ir lá fazer xixi. Existe um estado do mundo que é eu estou com o xixi dentro de mim, tá? Urina, armazenada e eu vou e o que eu quero fazer eu vou fazer é investir uma energia para alterar um estado do mundo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o xixi daqui e vou botar o xixi ali e alterando esse estado do mundo eu vou tornar o comando inicial que gerava esse impulso nulo e você entende? Então eu vou alterar um estado do mundo para acoplá-lo a um estado da minha mente. Beleza? Então é uma intenção de dentro para fora. Eu tenho um segundo tipo de intenção. imagina que eu quero aprender uma coisa por exemplo o que o Rodrigo está falando eu presto atenção no que ele está dizendo aquilo que é a informação em si já está na mente dele já está nas palavras que estão saindo da boca dele elas só não estão em mim então o que acontece? Eu vou investir uma energia para alterar um estado da minha própria mente em relação a um estado do mundo que é o inverso isso se chama aprendizado e imagina que eu tenho uma ideia e eventualmente eu estou aqui tentando acoplar ela ou tenho que tomar uma decisão a outros pensamentos e eu vou investir uma energia para acomodar esta cognição a outras cognições minhas então eu tenho três direções da volição uma volição que é para fora uma volição que é desejo de aprendizado e uma volição que é desejo de acomodar processos mentais ok? Nessas três formas de volição quais são os drivers né? Por que que nós temos quais são de onde vem a vontade aí a coisa por que que eu coloquei elas porque é mais fácil quando a gente segmenta assim então vamos pensar na vontade do ponto de vista comportamental vontade de agir sobre o mundo a vontade de agir sobre o mundo ela pode estar num determinado nível ligado a adaptabilidade então por exemplo tal como nas outras espécies aquilo que a gente chama de vontade é a execução de um programa adaptativo do ponto de vista biológico tá bom? Então o leão que se esconde atrás da pedra ele não está com vontade de se esconder atrás da pedra ele faz aquilo porque aquilo está associado a um programa adaptativo que vai garantir a sobrevivência dele e ele tem a experiência de prazer quando dá certo justamente porque isso é vantajoso pra ele ok? Então a gente tem um monte disso eu dei um exemplo eu quero fazer xixi então o que que é a vontade? A vontade é um impulso motivacional um impulso que vem de dentro pra transformar um estado do mundo à luz de um estado da mente porque no final das contas isso está associado a uma função adaptativa até porque se eu ficar segurando xixi muito eu tenho um problema na bexiga etc e tal não é bom beleza? Isso tem a ver com comer isso tem a ver com uma série de coisas beber água enfim tem todo comportamento adaptativo que você imaginar só que aí tem uma segunda camada olha só existem as coisas que estão associadas em segunda ordem as coisas que são em primeira ordem adaptativas ou vantajosas então por exemplo comer é adaptativo comer comidas calóricas altamente calóricas tem uma adaptabilidade pregressa foi adaptativo no ambiente adaptativo da nossa espécie no pleistoceno chamado a idade da pedra então eu trago um pouco dessa herança em mim mesmo agora eu sei que não é vantajoso eu ir lá e comer me arrebentar no chocolate o que acontece não só essa manifestação intrínseca de fundo adaptativo ela emerge em mim como existem as associações afetivas do chocolate com outras vivências que eu tive com a infância com isso com aquilo que criam uma camada de associações em segunda ordem que reforça ainda mais o comportamento e no final das contas o que é a vontade é o impulso para realizar para ter a experiência satisfatória não só na primeira camada como nessa segunda camada então porque muitas vezes a gente faz coisas que parecem que não tem sentido prático ou são vontades que parecem absolutamente desfuncionais e às vezes elas nem parecem tão ligadas a impulsos adaptativos não são cheirar cocaína e coisas assim que são fáceis de explicar porque muitas vezes elas estão associadas em redes associativas alguma coisa ali em algum momento o pregresso foi associado a alguma coisa a alguma experiência que em si foi positiva que se você for retornando nessa cadeia vai chegar nesses impulsos fundamentais ou a gente chama isso de estímulos incondicionados a sobrevivência a família no sentido da proteção e outros elementos essenciais então assim a gente pode falar que ele construiu uma teoria evolucional do ponto de vista do comportamento e porque a gente tem vontade de aprender vontade de aprender tem muito disso também mas tem uma outra coisa é o seguinte pensa que o cérebro assim do ponto de vista informacional ele às vezes funciona como se fosse um lego você está fazendo coisinhas encaixes quando você gera encaixes emerge naturalmente uma experiência satisfatória um prazerzinho que é um prazerzinho como por exemplo o humor andei muito dedicado ao humor nos últimos tempos porque que quando alguém conta uma piada alguma coisa você ri você ri entre outras coisas existem várias razões mas um ponto fundamental é que a risada é como a energia que sobra é como se fosse uma cognição que fosse mais longe sobra uma energia você entende rápido e sobra uma energia em você e você ri entendeu? isso te dá prazer quando sua mente está cheia de ideias dissonantes você precisa gastar muita energia para mantê-las estruturadas é um esforço conforme elas se resolvem por assim dizer em sínteses você precisa de menos energia para pensar para fazer qualquer coisa que envolva processamente informação isso em si traz um prazer então existe um prazer intrínseco em acomodar ideias de maneira harmônica na mente que é uma das principais razões pelas quais a gente adquirir novas informações tende a trazer prazer não sempre traz por isso que por exemplo o aluno vai pra escola ter aquela obrigação não dá prazer nenhum porque ele não vê conexão entre aquilo e a própria vida não tem um espírito do flow sabe o experimento de a sensação de que há uma fluidez mas quando as coisas se encaixam e sua mente tende a funcionar de maneira mais harmônica eu estou pensando muito no frith é claro a energia livre dissonante diminui sua mente fica mais consonante e isso dá prazer é gostoso então é por isso está na segunda camada do aprendizado como forma do impulso volicional no aprendizado e é a mesma coisa e ela também está quando por exemplo você pensa porque as vezes a gente fica pensando dá prazer bom existe um aspecto que é você está projetando no futuro coisas positivas pra você e etc e tal então tudo isso é uma antecipação imaginária do prazer que em si está ligado dentro de uma cadeia comportamental a uma base que vai chegar em algum lugar num estímulo incondicionado adaptativo e é vantajoso e ponto final mas não é só você harmonizando a sua mente e reduzindo as dissonâncias internas também está encontrando esse mesmo espaço então essa é a minha teoria evolucional do prazer em cinco minutos em cinco minutos